Vídeo dos Jogos, cabeçado do Zidane Tá surgindo falso drogue, puta, querendo meu piruão Cadibra, doc, tu é a Pops, ao vivo teu grilo Hoje eu quero uma de silicone, pissem no mamilo Anitta, me ligue, por favor, quando quiser um filho Vejo tem que os foda que põe meu, de que se acha foda Nem me acho mais tão foda assim porque geral nem estudia em série Eu não vejo isso em ninguém, não vejo isso em ninguém Desde 95 aqui é discórdia, cada mais foda do baralho exótica Manda nos problemas de poder, não fode A máscara deles caindo, continuo rindo, dinheiro subindo, tá fluindo Nem preciso falar nada, mas não tá fluindo Até quando eu guardo feio, hoje eu me sinto lindo Tu se assustou quando eu chego, tá fedendo a místia, tá fedendo a místia Se eu soltar o meu achixe, mano, tá fudido Na minha calçada, se pisar, não fica vivo Legal ver, tudo legal, geral se divertindo E nem começou o vovô, mas não não joga esse jogo que esses trappers jogam Me param no condomínio onde seus trappers moram Se falar mais do que deve é que cabeças rolam Se esse time é que tá junto é quando os fakes choram Você não tá chegando errado essa merda, ele vir Mas não sabe o quanto eu vou rir pra chegar aqui Adora me criticar, pode postar o que for Que os meninos vazam ruim, é difícil cair Eu gasto um bloco de nota no shopping Vai saber que nem sempre foi assim Já tive muitos problemas e o fim Foi os problemas que vieram com o Jim Meu endereço ainda é o mesmo ano Se eu quiser me trombar tu com os mesmos manos Que faz as mesmas fitas anos atrás E se o bang estourar, nós te tiramos danos Não ego nem prepotência Não me julga pela aparência Se cês entenderam o que nós vem no campo O terror entenderam sem dar paciência Minha mãe eu não tinha nada Eu era um menorzinho bandido Olha minha conta bancária Sabe que eu contenho algum disco Yeah, põe essas armas comigo Eu sempre põe essas armas comigo Yeah, mas agora eu sou artista Vou deixar elas comigo que vindo Minha camisa de time Tá com meu fogo nas costas Joga esse número 2 Os alemão nunca gostam Tô no baile de pistola Menor Todd tá na moda Eu vou passar de Corolla Levo tua menina embora Aquele pente tá adaptado Sabe que o teu é o menor revoltado Vários amigos perdendo essa vida Tô sempre cheio de ódio, é claro Eu fiquei famoso e currado Eles pensam até que eu fiz um papo Não tô ligando pra burra nenhum Cancelo se sempre afia fato Cara me disse é quem Mano igual não tem Em minha fumaça cês não vê ninguém Time todo tá mó bem Faço chuva de Codem Pente de 30 já ligo o Todd Aqui não tem bode e nós é provar Hoje nós voa e tudo nós pode E é só por isso que cês quer colar Mesma fita mano toda semana Acumulando grana Ligação pra Espanha hoje diz que me ama Tá tudo calmo, tá tudo bacana Cê ganha, elas querem a cama É sabe que...